Fala pessoal, vim aqui ó, curtir a night, curtir a sonzeira e a banda ao vivo, deixe o lugar aqui, boitinho, tá aí. Música Da hora, velho animado, né, as crianças brincando, que é um shopping pertinho de casa, telão de fundo. Ali é o cinema, ó, ali é o cinema, City Place, cascata de fundo, telão, telão não dá pra ver no vídeo, aí a banda, vou chegar perto dessa banda aqui pra gente ver qual que é, filmar essa gatona aqui, ó, cantando, ó. Música Tá aí, você tá tão bem, viu? Bom cantor. É isso aí, pessoal. Tá bom? Ficando por aqui.